Olá, sou Amanda Volpato, analista de negócios da Tria e Sistemas. Vim mostrar para vocês um dos nossos recursos disponíveis no Tria e Drogarias. Você já conhece a reimpressão de documentos no PDV? Adicionamos na tela de vendas a funcionalidade de reimpressão de documentos auxiliares de venda, como DANF, Guia de PBMs e Farmácia Popular. Vamos conhecer? Com a tela de vendas aberta, o recurso pode ser acessado pelo atalho Construir o seu teclado ou pelo botão Reimprimir documentos. Ao abrir, deverá selecionar a venda que será impressa. Para facilitar, você poderá pesquisar pelo número da venda, número do documento emitido, data de emissão, cliente, vendedor ou pela condição de pagamento. Após selecionar a venda, basta pressionar o Enter. Nessa tela, podemos visualizar o que poderá ser impresso. Nesse exemplo, a venda selecionada tem a forma de pagamento cartão, onde podemos reimprimir a DANF e a guia do cartão. Caso não seja necessária a reimpressão de todos os documentos, você poderá optar por desmarcar os documentos que não necessitam da reimpressão. Após selecionar o documento, basta clicar F2 ou no botão Imprimir da tela. Para ficar por dentro de todas as novidades do sistema, acesse novidades.triersistemas.com.br. Obrigada pela atenção e até a próxima! Até a próxima! Tchau.